E aí E aí E aí Ó, acho que nós cobra aí o cara aqui Azul chega primeiro, tá? Olha o Azul chegando, olha o Azul chegando Vou morrer aqui Tem 100? Ele tá 6 e eu também tô Vou pegar Azul e Roxo agora, tá? Vai subindo, eles querem também esse Aralto O Guigo vem fechando pra sanduichar a galera do Flamengo O Aralto tá mais ou menos na metade da vida Roda Sonic encaixou em cima do Asta O Guigo bota o posicionamento Bota o machado na cara do time do Flamengo Vai passar ninguém, mas o Aralto resetou Que triste Mas de qualquer maneira vai dar espaço pra equipe da Red fazer Eu não acredito que a equipe do Flamengo consiga brigar isso Por causa daquele papo que você falou do Darius Ah, neles não tem dano no Maru não Com essa build aqui, nem fudendo Não, eles tem, eles tem Eles tão descendo Eu vou olhar a engage, tá? Eu vou olhar a engage Não te viu hoje, não te viu Eu ia vir pra engage aqui Ahhhh Flash TK Tá bom Vem aqui, continua Eu tenho ult Ó, peguei a Zoe Flash TK, 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 TK sem Flash Calma aí, guys, tamo zoneado Ok Bate neles, eles tamo zoneado Olha a Jinx Flash do Shinzaal Seu cara é muito difícil aí, velho Pode trabalhar, a equipe do Flamengo tem chance ainda Vamos ver se alguém é botado pra dormir Não consegue pegar ninguém por ali O Tita tá dentro do pitch A lapada é grande, é complicada E Titas O time do Flamengo quer brigar O Tita ficou isolado Meu Deus Morreu de novo Morreu de novo Olha Vai dormir o Aes O dano da Red Olha É intenso Já tem double kill na mão dele O Tut Vem pra pegar mais Agora o Flair resetou Ele vem pra cima Ele quer o Jojo É dolorido, dolorido demais O dano do Flamengo É intenso Olha lá Agora é battle Aes Pro time do Flamengo Depende no inibe aqui, top Mas não podem levar inibe não XA tá sem E, inclusive Tô subindo, tô subindo A gente tá matou eles Ó a Carmilla Acho que é nossa Eu tô na buba o viado Tem o polymorph nela, tá? Tem o polymorph em mim Ó a Carmilla Dei o polymorph nela Ah não deu não Acertei outra pessoa Eu continuo, tá? Eu continuo sem o goal Consegue pegar? Tem flash? Ei filha da puta TP, TP, TP Vamos voltar É o tempo Ela tá sem flash não? Mata ela não Mas dá chase com a Lulu Que sim Dá speed, eu tenho speed em 2 Gigo Tá Ah já gastou o bagulho Exu Cê pega? Acho que não pega não Calma, 3x É agora, é agora Tem que ir Dei speed pra gente TK, TK Dei polymorph na Camille Olha a Jinx batendo em nós Olha a Jinx batendo em nós Ó o TK, TK TK, TK Tô matando a Shinzau aqui Tem o polymorph na Camille Ó a Camille Ó a Camille Meu Deus eu errei tudo Tem o que fazer aqui Ela me ultou, vou ter polymorph em 1 Morrei pra Jinx Camille na GA aqui ô Ai eu não consegui lutar Tem o polymorph Nelda Tem o polymorph Nelda TK Acertou o bagulho Eu dei strike É GG É GG Era difícil E o Tuts também Contra os dois carregadores GG Não tem jeito Tá lá Tuts Triple kill na mão dele Ace pro Flamengo Que vem pra tentar a vitória A equipe do Flamengo consegue jogar Consegue passar Vai derrubar tudo Não tem mais ninguém da red gruta É só bater no nexus velado E dar o GG Vitória do Flamengo Rapaz Pera 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 ele tá subindo Pera ele subindo Deixa ele subir que eu pego a próxima do bot Pera eles vão pegar do mid e vão parar O game é muito ruim É sim sim É muito ruim eles fazerem isso Ele nem startou ainda Pera ele sim É então Eu só pego o 3 brick vei Ele se fode muito fazendo isso Eu tenho que vim Ultor tá muito low Ele só vai Sim sim eu quero Eu sei que é isso Mas o Ice pode ultar Mas eu tô chegando Tá Se está aqui vai Posso levantar ele agora Só vai só vai só vai Tá Tá morto Esse que tá sem flash tá Eu dou slow nele só Pega nele? Dei slow Ele vai arautar mid mano Acho que eu não devia ter desistido Vocês não fazem não Porra é essa viada Jayce desce mid next wave Eu não posso pular aqui não Pode 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 Sub primeiro sub primeiro Então aqui então Nautilus sem flash tá Utei utei Nautilus não tem flash Ele sim ele sim Tô prendendo ele Eu vou prendendo flash dele Mata o Nautilus Mata o Nautilus Tô chegando Eu vou ter RQ tá Eu vou ter RQ tá Eu vou ter W O Rafael vai chegar em 2 Ah ele vai vazar pela ult Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave O Jayce tá bem low aqui mano Eu utei Eu matei o Jayce Vai pra trás Vai pra trás não da cara Foi onde? Foi aqui Foi aqui Vai neles Vai neles Vai neles Vai neles Calma Giggle na real Calma Ele tá sem flash ainda Só jogar ele só Ele errou Ele não tem mais nada Eu não tenho mais nada Tem sim sim eu sei Tem flash tem flash Ele tem flash também Eu acho que o Ryzen nem vai descer Vai 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 Boa vende Vai Eu chego Eu chego agora Eu chego agora Vou prender o Nautilus Aham 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 Ai socorro Utei Ai eu vou ficar vivo Dá speed pra mim Vem pra mim Jujo Tô vivo Tô vivo Vou bater bot Ai Que porra viado O cara errou o que graças a Deus Pô Giggle Ele sim vai fechar mid subir sim De boa Posso até para aqui viado Não tem flash o Lee Sin E o Nautilus Tá Nautilus e Lee Sin sem flash Dá aqui meu tanque Que meu tanque Acho que eu não morro não viado Morre mas a gente chega Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu vou eu vou Tem barriga nele? Boa 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 Gui Help a nós Acho que ele roubou no blind Foda-se Não faz sentido ele Tu longe viado Eu acho que eles é um Eu acho que eles é um só Passar tu e um Faz a dre Esse cara sem flash Speed 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 Vamos no Lee Vamos no Lee Tá porra Eu tô aqui no Nautilus Ele morreu ele sim Ele morreu ele morreu Nautilus me ultou eu vou ter shoot pra você Mata o Nautilus aqui Vai voltar ele Vai lá o Avenger Me abandonaram pra cristo Eu tava com você Eu tô fazendo meu papel aqui Mata ele Vai Gigão Boa Barrigada neles Gigão Eu vou dar B tá Eu vou dar B Eu tenho TP mano Se pá continua não Acho que a gente leva dois inimigos nisso Acho que é GG você bota Fé viado GG viado acho que não Joga no shoot que é GG Se pá aí da frente da frente Eu vou ter pá hein Só não gastar mana de Stanzer Tá pô Acho que só Rita Torre não mano Pra Wave Eu fico na frente de vocês E saquei duas Calma Ó Dei um RE aqui pra Só Rita Torre Que porra essa o AS Só Rita Torre bichão Ó matou ele sim Boa Ah shield em um segundo Dá pra citar ainda Que isso Desde onde é esse Ai ele cacelou meu barulho Eu vou é morrer viado Tô indo embora Está em dois Tá bem gente de escudinho Vai titã Eu tanco E a kill pra mim que não deixa Tem um shield pra você Gigão Ah Bate Ai mas não dá dano Morre Guigo filha da puta Puta se Seu merda ia dar GG cara Eu poderia me matar Morre eu ia dar GG Meus tank não toca Não toca Vai 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 Ai Peguei você Cão Ó Isso aqui vai ferro Isso aqui vai ferro Calma ai guys Olha ele sim Ah velho Eu que vou morrer nessa palhaça Eu não to ai não Eu não to ai não mano Eu não to ai não Ai por que eu que morro nessa palhaçada Calma 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 Mata o Jace aqui porra Eu mato o Jace Calma 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 Eu to indo Guigo Eu to indo Calma calma Guigo Morreu relaxo Sério Vão se fuder cara Graguinhos do pulão Peguei meus tech na minha já Peguei meus tech na minha já Peguei meus tech na minha já Eu que tive que morrer Eu fiz collecta pra irritar o Bial do Mal Mas vai se fuder só com o Jace Morrei O cara de cor né Ó estaquei dois Ai 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 Cadê o Guigo O Guigo ta lá na base deles viado Cadê velho Não humildo tu ta perguntando cadê velho Eu vou ficar aqui na base bem tranquilinho O cara quer muito MVP da fogueta Eu tive um jogo bom de gragas na minha carreira cara Finalmente Tchau 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 Tchau